Olá, este é o Em Tese. Hoje recebemos o professor doutor Leonardo Queiroz Leite. Leonardo é graduado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca, tem mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos e tem doutorado em Administração Pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigado, Leonardo, por estar aqui conosco. Leonardo também atuou no Poder Executivo Federal como diretor de programas e projetos e foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília. Ele escreveu a tese História da Reforma Gerencial do Estado de 1995 e, para quem quiser ter acesso na íntegra a essa tese, é só checar o link que vamos colocar na descrição deste vídeo. Leonardo, obrigado. Leonardo, na sua epígrafe da sua tese, você fez três citações de autores do universo da ciência política. O primeiro foi Maquiavel, depois Schumpeter e Fernando Henrique Cardoso. Este último também, o governo deste último, foi objeto da sua tese. Além de sociólogo, o Fernando Henrique foi presidente da República e propôs a Reforma do Estado de 1995. Ao você retomar esses três pensadores em seus trabalhos, eles se preocupam com um novo. Afinal, no que consiste essa busca pelo novo na administração pública? Olá, Daniel, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, aqui junto com a Escola de Governo do Estado de São Paulo, algumas reflexões sobre administração e gestão pública no Brasil. Bem, como você apontou, no meu trabalho de doutorado, eu abordei inicialmente, a epígrafe dos trabalhos é uma espécie de espírito que está por trás do trabalho, que a gente tenta trazer grandes frases de efeito de grandes pensadores para introduzir ali ou incentivar o leitor a ler o trabalho. No caso, de fato, como você bem apontou, eles todos, dentro do seu contexto histórico, político, social, trouxeram, de alguma maneira, essa inquietação pela inovação, pelo novo, uma ruptura do que estava estabelecido naquele momento. O Maquiavel, primeiramente, é o fundador da ciência política moderna, então, um grande pensador que não dispensa maiores apresentações, e a busca do novo era romper, naquele contexto histórico, com uma tradição, uma enorme tradição política baseada em ordens religiosas, na mistura da política com a religião, etc., e ele foi realmente o fundador do realismo político, ele foi um desbravador, enfim, é um cânone da ciência política que deve ser lido e estudado pelo viés da filosofia, da ciência política, da sociologia, enfim, é muito mais amplo do que a questão da reforma do Estado que os demais autores trazem. O Schumpeter é a questão da destruição criativa, que é um conceito fundamental, que é a busca da inovação através do fomento a esses processos de ruptura, que a partir do momento que há uma inovação, aquilo irrompe um processo irreversível, a partir do qual, seja na sociedade ou na economia, novos processos, novas figuras, novas instituições começam a proliferar, e aí se avança em vários campos do conhecimento, ou na economia, ou na sociedade. No caso do Fernando Henrique, também é um sociólogo, um pensador, que foi muito influente nos anos 70, principalmente anos 60, anos 70, com as suas teses da teoria da independência e tal, talvez ele não esteja inserido tão necessariamente nessa questão da inovação, de grandes rupturas, apesar da sua tese ser muito famosa e ter a teoria da dependência ter alcançado patamares de reconhecimento internacional, como muito pouco se vê nas ciências sociais no Brasil. Então, é mais ou menos nesse sentido. E depois, é um papel que a gente vai discutir depois, autor-autor. Ele é o autor no sentido de formular teorias e pensamentos, ideias, gerar ideias e debates acadêmicos, mas é também um ator político, o que é uma coisa muito rara, essa combinação de papéis, que também aparece no Bresser Pereira depois, que a gente pode comentar em seguida. Sim. Leonardo, diz para mim, qual é a contribuição desses autores para trazer essa discussão do novo na reforma do Estado? Como é que eu posso pensar a reforma do Estado como a busca do novo na administração pública? A reforma, o nome já diz, você quer trazer novos elementos para uma estrutura ou para processos que precisam de atualização. Acho que é um pouco nesse sentido que a gente entende reforma do Estado como inovação, como renovação de processos, de estruturas viciadas ou de processos que já não dão mais o resultado que a sociedade demanda. No caso da reforma do Estado em si, que é um tema muito amplo, que entrou na agenda dos governos a partir da década de 1980, chegou no Brasil com a reforma gerencial do governo Fernando Henrique, liderada pelo ministro Bresser Pereira, a partir de 1995. Foi nesse sentido de modernizar a administração pública, quer dizer, de trazer ferramentas, por exemplo, do setor privado, a gestão por resultados, por exemplo, a busca por transparência, a busca por parcerias com a sociedade civil, a criação, por exemplo, no caso da reforma gerencial, das chamadas organizações sociais, você realizar os chamados contratos de gestão. Então, é um conjunto de instrumentos e ferramentas capazes de dar mais dinamismo e tirar a administração pública daquele paradigma tradicional, da burocracia tradicional, muito focada nos processos, muito focada no apego à lei, muito focada em uma série de mecanismos que ingessam a administração pública e tornam o que alguns teóricos chamam as chamadas de disfunções burocráticas. Você começa a ter uma série de problemas no desempenho da máquina estatal e isso clama, isso passa com o tempo a chamar uma necessidade de renovação, de você trazer novas ideias e novos instrumentos para adotar a gestão pública de uma capacidade de entregar políticas públicas de modo mais eficiente e mais satisfatório para a sociedade. Sim. Na sua tese, você trata de duas outras reformas também, você acaba meio que fazendo uma boa contextualização histórica, e duas reformas chamam a atenção no processo de modernização do Estado brasileiro. A primeira reforma, talvez mais fundamental para a gente se pensar enquanto Estado moderno, foi a reforma administrativa do governo Vargas, em 1936, e você também passa pela reforma de 1967, já durante a ditadura militar. Você destaca essas duas reformas. O que a gente pode extrair de vícios e de virtudes dessas duas reformas? A reforma do DASP no governo Vargas foi uma reforma fundamental para a própria fundação da burocracia moderna brasileira, que já começou tardiamente com o governo Vargas e o fim das oligarquias, dos governos das oligarquias. O Brasil passou por um processo de centralização política e a partir dali, realmente, com a instituição do DASP, funda-se a burocracia brasileira, que é uma estrutura, vamos dizer, nos moldes weberianos, de se produzir, de se criar uma estrutura realmente forte, centralizada, bem nos moldes weberianos, com divisão de tarefas, os primeiros concursos públicos, o recrutamento dos recursos humanos para o Estado, o início das compras públicas, depois a estruturação dos demais ministérios, com a figura do DASP central para a estruturação do governo federal. Então, ali nasce realmente a burocracia brasileira, o primeiro lembrião do que nós conhecemos hoje como a burocracia federal, e foi fundamental justamente por isso, porque deu pontapé inicial na construção, na trajetória da construção da administração pública brasileira. A grande virtude foi essa, sem sombra de dúvida. E os vícios, como tudo que centraliza demais, ou que começa a ficar muito focado nesses engessados, nos processos, naquela burocracia muito tradicional, o papelório e toda aquela rigidez na administração de recursos humanos ou de compras ao longo do tempo, isso foi se desgastando. Aí entra a questão já do Decreto-Lei 200 com a reforma dos governos militares, que foi de fato também um paradigma na trajetória da administração pública brasileira, porque ali se tenta corrigir alguns problemas que já haviam se acumulando desde o DASP. O DASP passa por algumas mudanças, mas o Decreto-Lei 200 tenta atualizar, de certa maneira, a burocracia, também ligado ao contexto político da época, no contexto de autoritarismo, e que os governos militares tinham aquela ideia de Brasil potência, do desenvolvimentismo, que o Estado tinha um papel crucial na condução da economia. Então, e qual era o papel da administração pública nesse contexto? Ela precisava ser mais ágil, mais flexível, e a palavra-chave do Decreto-Lei 200 é a descentralização. E aí a chamada administração indireta com as autarquias, empresas públicas, ganha um impulso enorme, tanto é que, data desse período dos governos militares, a partir do Decreto-Lei 200 de 67, uma enorme expansão das empresas públicas, por exemplo. E esse também é apontado por alguns analistas, e eu também coloco isso na tese e estou de acordo, porque um dos vícios, um dos problemas também foi essa enorme expansão. Você criou muitas empresas, isso de certo modo fugiu ao controle do governo central, você criou algumas ilhas de excelência, você colonizou algumas áreas de clientelismo. E também um ponto negativo que o professor Bresser Pereira aponta nas suas análises muito precisas, é que os governos militares não deram ênfase às chamadas carreiras de Estado. Então, se abusou do mecanismo de contratação via CLT, nesse intuito de flexibilizar, de você ganhar agilidade na administração, mas também incorre nessas incoerências, nesses problemas que vão se acumulando ao longo do tempo. E que lá na reforma de gerencia em 1995 isso vai ser retomado. Então, analisando assim muito brevemente a trajetória dessas grandes reformas paradigmáticas do Estado brasileiro, você tem meio que um movimento de sístole e diástole, que ele vai e volta entre grandes fluxos e movimentos, às vezes retoma alguns problemas, corrige, e alguns vícios, infelizmente, persistem, como o clientelismo até hoje, a ocupação da máquina de modo indiscriminado, enfim, uma série de problemas que não foram sanados. O que acaba depois abrindo caminho para novas reformas. Exatamente. O que há necessidade de reformas permanentes para aperfeiçoamento da máquina estatal. Uma parte interessante da sua tese é que você mostra o quanto tanto o Fernando Henrique Cardoso quanto o Bressa Pereira transitaram de intelectuais para atores políticos mesmo, policy makers, pessoas que estão lidando diretamente com as políticas públicas. O quanto é possível se enxergar as teses de Fernando Henrique Cardoso e de Bressa Pereira na reforma gerencial de 1995? No caso do Fernando Henrique Cardoso, ele pensou teses mais amplas a respeito do Estado brasileiro, a questão da dependência, a questão do lugar do Brasil como um país subdesenvolvido diante de um contexto de globalização assimétrica e questões ligadas realmente a temas muito mais amplos em relação ao papel do Estado, por exemplo, e a condição do Brasil nas relações internacionais como um país ainda em desenvolvimento. É claro que isso influenciou muito a condição dele como presidente da República, porque ele assume o país no momento que o Brasil entrava na globalização ali pós-muro de Berlim, que o mundo era muito claro numa direção. Era o triunfo do capitalismo, os Estados Unidos emergiam como grande potência e o Fernando Henrique foi muito criticado. Aquela coerência entre o que ele escreveu e depois o que ele praticou como presidente é uma coisa que ainda suscita a tese, não é uma resposta definitiva na minha visão, mas sem sombra de dúvida que essa trajetória desses pensadores ao assumir um papel de decisão política, de mando, que é uma coisa muito rara, os intelectuais normalmente ficam na academia, não se lançam na política via de regra. Mas o Fernando Henrique foi uma exceção. Então, eu acho que isso teve uma enorme influência na concepção de mundo dele e ao governar o Brasil. Sem sombra de dúvida existiu essa influência. As teses dele, é muito polêmico você dizer que ele aplicou ou não aplicou a tese, tem todo um debate sobre isso. Na minha tese eu não abordo diretamente o pensamento do Fernando Henrique, mas sem sombra de dúvida. Ele tinha uma noção muito clara da ideia de reforma do Estado numa perspectiva ampla, que o Estado deveria encerrar a Era Vargas daquele centralismo nacional desenvolvimento. Exatamente. Isso sim, ali houve um rompimento. O Fernando Henrique entendeu bem isso e ele soube situar o Brasil. Houve um processo de abertura econômica, medidas liberalizantes, isso de certa maneira integrou o Brasil num processo de globalização e deu impulso à reforma do Estado, chamada reforma do Estado, que é um termo muito amplo. Já no caso do Bresser, o termo que ele cunha, que está nos textos dele, que eu explico na parte teórica da minha tese, é reforma gerencial do Estado, que aí incorpora realmente o debate modernização, de inovação, olhando muito mais para o que ele chama e que o plano diretor da reforma do aparelho de Estado deixa marcado, o aparelho de Estado, a reforma do aparelho, da máquina, dos instrumentos é que o Estado se utiliza para produzir políticas públicas e administrar a vida da administração do Estado. O Fernando Henrique, ele concorda, tem os discursos, alguns eu analiso na tese, tem os livros dele, os diários, as memórias, que é um material riquíssimo de pesquisa, e ali fica claro que ele realmente tinha uma visão que o Brasil precisava entrar numa nova fase, e o Estado brasileiro deveria se adaptar a algumas circunstâncias. E entre elas, sem dúvida, entra a questão da reforma administrativa, que é uma expressão mais ampla, ou a reforma do Bresser, do Mare da época, que é a reforma gerencial. E aí trazer, incorporar, especialmente, algumas ferramentas fundamentais de administração muito baseada, com forte ênfase, em instrumentos que vinham da gestão privada das empresas, adaptadas ao contexto da gestão pública. Então, em suma, eles tiveram, o fato de serem intelectuais, de terem teorizado, produzido, isso, sem sombra de dúvida, foi um diferencial enorme para o Brasil, naquele momento, de reposicionamento do papel do Estado, de reposicionamento do país, de reforma das estruturas, de abertura de mercado, de modernização da máquina estatal. Você ter, vamos dizer, no Ministério, na própria Presidência da República, pessoas altamente capacitadas isso trouxe um alto nível de debate, por exemplo, isso foram consequências muito benéficas. E o debate desencadeado com a reforma gerencial do Estado está aí até hoje, está sendo debatido até hoje, muito em função do papel intelectual autor-ator do Bresser Pereira, sem sombra de dúvida. O Fernando Henrique, na questão específica da reforma gerencial, não teve, isso fica muito claro nos estudos, em outras análises também, ele não teve um papel tão direto. ele apoiava, sabia que era importante, tinha já vínculos de amizade, vínculos até intelectuais com o Bresser, o Fernando Henrique, tinha um grande grupo de intelectuais, e alguns outros foram para o governo também, como o ex-ministro da cultura, Francisco Wefford, que era um cientista social aqui da USP, que foi ser ministro da cultura. Então, o Fernando Henrique tinha essa rede, seja pessoal, seja acadêmica, de intelectuais que deram um peso maior no governo e que foi uma verdadeira usina de ideias. Tem até uma outra tese de um colega que aborda a questão da reforma gerencial que afirma isso, que o Mário foi um polo irradiador de ideias. E só foi possível porque ali havia então um intelectual que já havia pensado sobre o Estado, a questão da burocracia desde a década de 60, 70, desenvolvido outros trabalhos. Mas a reforma gerencial de fato em 1995 ela começa a ser gerada e o texto inaugural fundamental é um texto de 1996 do Bresser Pereira publicado na revista do Serviço Público intitulado Da Administração Pública Burocrática à Gerencial. Ali realmente ele mostra que tem que haver uma transição, tem que haver uma reforma para a modernização da máquina pública. E ali ele coloca as grandes ideias, as grandes linhas gerais. Claro que ele se aproveitando de vastas experiências e leituras. Já tinha sido secretário de Estado em São Paulo, já era um acadêmico conceituado, tinha sido ministro da Fazenda no governo Sarney. E então ele traz, ele inaugura esse debate com todo esse cabedal, com toda essa bagagem já também de intelectual e tendo o apoio do Fernando Henrique que era também do mesmo segmento. Para tentar aproveitar um pouco essa sua fala de colocar o Mare enquanto um polo irradiador de ideias, eu queria entender um pouco melhor como também o Mare foi um polo receptor de ideias e, digamos assim, uma instituição que tentou tornar brasileiro, tornar essa reforma do Estado algo essencialmente brasileiro. Na sua tese você destaca a importância do tal do New Public Management que seria aí uma onda teórica que congrega diferentes autores de diferentes instituições universitárias, institutos de pesquisa. como que foi essa recepção do New Public Management pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado e você diz também de outras instituições como o CLAD, a própria Organização das Nações Unidas, como que essas instituições colocaram ideias para o Mare e o Mare recepcionou essas ideias. E ainda eu te pergunto um pouco mais, teve um momento em que essas ideias colocadas no Mare soaram como ideias fora do lugar? São várias questões aí. Primeiro, a questão da chamada New Public Management que no Brasil se traduziu como nova gestão pública e se criou uma grife ou uma marca em torno disso foi muito forte nos anos 90 e dominou o debate acadêmico e político no âmbito da gestão pública. E até hoje se discute isso numa outra perspectiva mas que escapa do nosso escopo aqui. Na verdade foi um conjunto doutrinário de ideias que se tornou não sei se pode se dizer uma teoria unificada era um conjunto mesmo de doutrinas surgidas especialmente no contexto anglo-sano de consacção fortemente impulsionadas pela experiência da reforma gerencial britânica que foi um paradigma importante no mundo na qual o próprio Bresser Pereira se baseou e afirma isso e foi inclusive conhecer em loco levou a equipe e depois houve uma pequena cooperação de técnicos que vieram da Grã-Bretanha ao Brasil para ajudar a formulação e a implementação de algumas novas ideias e novas práticas gerenciais que haviam sido testadas com sucesso naquele país então é um fluxo mundial global de ideias naquele momento que circulava também nos Estados Unidos no governo de Bill Clinton com a questão do reinventing government que é um depois baseado também num livro famoso de Osborne and Gambler que foi muito influente que também teve o Bresser estabeleceu algum diálogo com esses autores e esse livro repercutiu muito no Brasil então você percebe que era um momento de ebulição de novas ideias e que isso circulava no mundo e vamos dizer que o Mari especialmente o ministro Bresser e uma equipe de acadêmicos e gestores de alto nível que compuseram a sua equipe foram capazes vamos dizer de captar essas ideias de ser um polo vamos dizer receptor como você coloca e traduzir isso para a realidade brasileira é isso que é a perspectiva que eu adotei na tese a partir dos meus achados de entrevistas análise de documentos que nada tem a ver com a tese de que o Brasil recebia influências opressões internacionais de organismos isso na minha visão não é condizente com a realidade que eu encontrei nos aspectos empíricos do trabalho porque eles foram a Grã-Bretanha eles conheceram o Bresser passou a teorizar passou a divulgar essas ideias a própria equipe do ministério tinha o papel explícito de ajudar a divulgar de ir a universidade de conversar com os políticos de sensibilizar alguns públicos que eram importantes para que a reforma avançasse para que essas ideias avançasse pensando também no lado intelectual então isso teve um grande alcance um debate acadêmico também suscitado no Brasil com muitas teses trabalhos gente apoiando gente criticando fazendo realmente um debate intelectual isso começou no Brasil a partir da absorção dessas teses da chamada nova gestão pública pela atuação do Mário e muito especificamente da atuação do ministro Bresser Pereira retomando a questão como intelectual isso foi crucial na reforma do Estado na reforma gerencial do Estado do Brasil porque teve esse embasamento intelectual isso mobilizou e sensibilizou e sensibiliza tanto que até hoje isso é debatido nas universidades em teses em dissertações enfim ainda alimenta até hoje um debate acadêmico e do ponto de vista prático como eu disse a própria equipe do ministério com seus assessores e os gestores que lá estavam não conheciam essas ideias isso é curioso que aparece nas entrevistas que eu trago na tese era um assunto novo no Brasil então a gente pode dizer que a New Public Management chega no Brasil com o Mare a partir da reforma de 1995 e é muito curioso o trabalho você pode perceber que nas entrevistas isso aparece era novo até para aqueles que estavam ali em volta construindo então foi um processo ao mesmo tempo de construção de trazer essas novas ideias de sensibilizar de convencer dizer para as pessoas que agora você tem que pensar em resultados tem que pensar em transparência nós temos que pensar que o Estado não vai fazer tudo sozinho que nós vamos fazer parcerias com a sociedade civil nós vamos criar uma nova instituição que são as organizações sociais ela tem que ter controle social tem que ter participação enfim e também a questão da eficiência dos resultados você falou em competição administrada isso é uma coisa para a época realmente muito inovadora muito à frente daquilo que era realizado na administração pública brasileira antes da gente passar para a próxima pergunta eu vou fazer se rode um VT aí para a gente entender um pouco melhor o que seria a New Public Management ou nova gestão pública roda VT o New Public Management ou nova gestão pública é uma corrente teórica que surgiu na década de 1970 a nova gestão pública coloca o foco na eficiência na eficácia e na efetividade da administração pública nesse sentido as políticas públicas passam a ser executadas através de parcerias com as organizações da sociedade civil o Estado adquire um papel menos executor e mais regulador e o cidadão passa a ser visto como um cliente fazem parte do movimento da nova gestão pública a busca pelo equilíbrio fiscal a gestão por resultados a privatização de empresas públicas a descentralização dos serviços e a ampliação da transparência e controle social Leonardo quais foram os grandes erros e os grandes acertos da reforma gerencial de 1995 e em que medida ela pode inspirar as pessoas que estão atuando no governo a pensar outras reformas administrativas essa é uma reflexão extremamente importante porque hoje no Brasil trazendo para o nosso contexto mais atual não tem nada mais necessário do que fazer uma reforma do Estado e isso está absolutamente presente a todo momento todo discurso só se fala nisso os líderes hoje sejam no congresso líderes políticos governadores todos estão fazendo reformas no contexto de crise fiscal tudo se fala em reforma administrativa enxugar gastos mas muitas vezes numa perspectiva muito limitada muito diferente daquilo que se pensou em 1995 havia um grande projeto havia um grande intelectual havia um plano diretor traçando todas as diretrizes havia um grande debate nacional havia até pontes internacionais como a gente já citou então assim hoje nós estamos num contexto de pobreza intelectual no sentido de reforma do Estado é uma coisa reativa os políticos reagem diante de uma situação caótica que desorganiza o serviço público que traz uma série de ineficiências e estrangula a máquina pública então nada mais alguns se falam em choque de gestão como foi feito em Minas Gerais que virou um eslogan político enfim eu acho que é nesse caminho que nós temos que pensar essa questão das virtudes e das falhas que ocorreram lá em 1995 que até hoje aquilo ecoa de certa maneira especialmente nos Estados então por exemplo uma das grandes virtudes foi esse engajamento do Bresser e da equipe no que ele mesmo chama de grande debate nacional ele se engajou num grande debate nacional e aquilo vamos dizer espalhou essas ideias e a parte da equipe quando o mar é extinto em 1998 foi trabalhar nos Estados se tornaram consultores se tornaram gestores nos Estados então aquilo de certa maneira se difundiu então eu acho que esse é um ponto fundamental foi um grande acerto nesse sentido de estimular as ideias de se produzir intelectualmente de mobilizar pessoas de alto nível naquela equipe que posteriormente foram a outros descer ao nível subnacional para de fato implementar e aí está uma das grandes discussões sobre a reforma gerencial justamente isso aqueles quatro anos de 95 a 98 enquanto o Mário funcionou como uma usina de ideias de debates e ao final se aprovou a emenda constitucional 98 a emenda constitucional 19 de 1998 que por exemplo traz a questão do estágio probatório que não existia que traz a questão do princípio da eficiência que hoje é um dos pilares do nosso direito administrativo que na época não existia você pensar que isso foi inserido só em 98 como princípio e uma série de outras questões foi também a emenda que permitiu a criação das escolas de governo exatamente a questão das escolas de governo a capacitação permanente uma série de inovações então assim o acerto foi trazer na constituição inserir na constituição essas mudanças esse grande debate que se espalhou e que está aí até hoje e sem sombra de dúvida uma coisa muito polêmica e que na verdade funciona muito bem que são as organizações sociais chamadas OS é uma herança positiva da reforma gerencial que depois foi concretizada numa lei também de 98 ao final do primeiro governo do Fernando Henrique e que de certo modo se espalhou por alguns estados aqui em São Paulo especialmente na área da saúde e da cultura elas proliferaram algumas no âmbito federal mas curiosamente a reforma ela foi gestada ela foi formulada naqueles quatro anos sob a liderança do ministro Bresser mas ela vem se implementando de modo gradual nos estados especialmente em alguns municípios aqui em São Paulo por exemplo nós temos OS que administram por exemplo no âmbito municipal o teatro municipal de São Paulo gerido por uma OS então você tem exemplos de instituições de novas ferramentas que foram instituídas lá atrás e que até hoje continuam se implementando se aperfeiçoando especialmente nos estados e nos municípios os grandes municípios especialmente e essa foi uma falha porque muitas coisas não conseguiu se implementar no governo federal sendo que foi pensado inicialmente para as estruturas federais algumas coisas avançaram por exemplo como os projetos de qualidade nos ministérios foi feito na época durante aqueles quatro anos um trabalho para que os ministérios se modernizassem e o próprio Mário servia de vitrine de exemplo então isso foi um avanço concreto lá atrás no âmbito federal mas do ponto de vista das falhas uma coisa que me chamou atenção ao escrever o trabalho era por exemplo o quanto que foi difícil o diálogo político que talvez sirva de exemplo para novas ou enfim tentativas de reforma é preciso primeiro e absolutamente prioritário o apoio total e restrito do chefe de governo que foi o que aconteceu por exemplo em Minas Gerais Minas Gerais o chamado choque de gestão andou porque havia o engajamento direto pessoal do governador no caso do Fernando Henrique muitas vezes era complicado o governo tocava uma enorme agenda de reformas e a reforma administrativa a reforma gerencial tinha que competir em atenção política então aquilo levou quatro anos a reforma a emenda constitucional que eu citei que é o que materializa realmente as instituições ou as leis da reforma se arrastou quatro anos foi polêmico gerou desgaste o presidente precisa gastar recursos políticos no congresso e tal então isso foi uma coisa um pouco turbulenta me permita fazer uma última pergunta até não entenda como provocação nem nada mas só para a gente tentar resgatar um pouco do contexto das dificuldades das negociações dos conflitos políticos da época muito se acusou ou se colocou o governo Fernando Henrique como um governo neoliberal e o quanto há de efetivamente de neoliberal na reforma do estado de 95 ela foi uma reforma neoliberal o governo Fernando Henrique em si foi um governo neoliberal essa é uma acusação injusta? eu acho que é eu acho que isso aí reflete muito da luta política do momento da oposição ao governo que precisava de uma eu precisava de um mantra para ficar repetindo a exaustão como até hoje é isso a coisa do neoliberalismo eu acho que no núcleo econômico do governo Fernando Henrique sem dúvida você tinha economistas liberais eu prefiro tratar esses termos que são conceitualmente mais precisos porque o termo neoliberal ficou muito associado a luta política a disputa política então tudo que não presta tudo que era ruim que a oposição dizia era acusado de neoliberal porque virou uma espécie de mantra que era repetido e tal mas que no fundo eu acho que o governo Fernando Henrique fez outras políticas políticas sociais importantes e atuam em outras áreas além da questão econômica apesar de ter sido a grande marca especialmente do primeiro governo que foi a consolidação eu acho que do ponto de vista econômico tem fortes traços liberais até pelas cabeças que estavam ali o Pedro Malan o Gustavo Franco são economistas de cunho liberal que atuam nessa linha abertura comercial as privatizações do ponto de vista econômico sem dúvida tem traços ajuste fiscal ajuste fiscal tem traços de liberalismo ali mas eu acho que seria injusto você classificar a reforma gerencial absolutamente não porque é uma reforma social democrática é uma reforma que visa tornar o estado mais eficiente para entregar melhores políticas públicas especialmente políticas sociais políticas de saúde e de educação e que tinham propostas muito específicas por exemplo as organizações sociais que geraram muita polêmica foram adotadas por alguns governos outros não mas que gerou grande aderência e facilitou se você veja os hospitais de São Paulo que são modelos de OE são modelos nacionais internacionalmente reconhecidos como muito mais eficientes do que aqueles geridos de modo pela administração direta por outro lado despertou também muita resistência e tem toda uma questão política por trás também nas universidades até o ministro Bresser se queixa disso que no campo da educação não avançou porque por exemplo as universidades segundo a proposta da reforma gerencial deveriam se transformar em organizações sociais e uma resistência enorme dos reitores à época e todo o movimento político aquilo acabou sendo abortado mas essa era a proposta você tornar mais eficiente você fazer um contrato de gestão com metas com resultados claros e atrelar os orçamentos à medida que isso fosse acontecendo para você trazer realmente uma perspectiva de desempenho de gestão por resultado então essa era uma das grandes linhas da reforma que proliferou em algumas áreas como saúde e educação que aderiram por exemplo em São Paulo e no governo federal ficou um pouco hesitante variando de governo a governo mas enfim a reforma gerencial não tem esse aspecto liberal nesse sentido que a oposição à época usava e que vamos dizer acabou se perpetuando no tempo porque é uma reforma que o conceito é muito simples ela quer tornar o Estado mais eficiente mas para que? para entregar melhores políticas públicas para trazer melhores resultados para trazer uma máquina mais ágil para que ela rompa os vícios do burocratismo o vício do corporativismo de só trazer benefícios para dentro da máquina mas voltar a máquina para a sociedade de modo mais eficiente Leonardo estamos chegando a parte final do nosso programa você teria mais alguma colocação que você acha relevante para a nossa audiência? eu acho que tem dois pontos que eu queria ressaltar ao final o primeiro é que a reforma gerencial ou esses tornar o Estado mais eficiente ele depende fundamentalmente da adesão dos servidores públicos dos gestores públicos que eles precisam primeiro do ponto de vista de conscientização de que a máquina estatal e o trabalho do servidor é como o próprio nome já diz é de servir ao público é um serviço em benefício da sociedade e não em benefício da própria máquina e isso foi uma das grandes propostas que começou lá atrás que desperta muitos conflitos e tal justamente esse ponto a reforma gerencial ela vem para modernizar e o papel do servidor ele é central ele é crucial porque ele que vai implementar essas mudanças ele que vai absorver essas ferramentas esses conceitos e aí sim conseguir fazer um trabalho melhor em prol da sociedade e de políticas públicas mais eficientes e outra questão assim para finalizar é a importância de retomar esse debate hoje no Brasil porque nós precisamos muito desses instrumentos e dessas capacidades estatais como se chama atualmente no debate acadêmico precisamos de um Estado mais capacitado mais eficiente mais presente mais responsivo e mais por outro lado que consiga incorporar realmente as demandas da sociedade processá-las de modo mais eficiente daí a importância de retomar esse debate e essa conscientização sobre os fundamentos da reforma do Estado legal recado dado professor Leonardo muito obrigado por ter participado do programa em tese certamente os nossos servidores vão ter muito o que refletir com essas suas colocações e eu gostaria de agradecer você também obrigado e até o próximo programa e até o próximo programa